olá tudo bem com você eu sou o leonardo almeida e esse é o canal top sc e neste vídeo de hoje eu quero dar uma dica para você que tem um celular da samsung e ele simplesmente travou e não quer desligar calma que nesse vídeo eu vou te ajudar o pessoal para ele desligar é muito simples e fácil tá ou seja ele vai reiniciar e não vai desligar tá esse procedimento aqui vai reiniciar mas assim vai resolver o seu problema tá bom você vai reiniciar ele e ele vai parar de super aquecer e aí se você quiser você pode até desligar ele na próxima reinicialização dele né ou seja você tá tentando desligar o seu celular só que ele não desliga tá então o que você vai fazer você vai apertar o botão de volume menos né e vai apertar o botão power olha só o google assistente ativou ali sozinho né então apertei ali o botão de volume menos ea tecla power quando apagou a tela eu soltei os dois botões e agora ele tá reiniciando tá então se você fazer isso no seu smartphone ele vai reiniciar assim ele vai acabar com o travamento desse aparelho e aí se você quiser desligar ele e deixar ele desligado você pode fazer isso tá bom pessoal porque que o celular pode acontecer de não querer desligar tá pode ser que que você tenha estressado muito é o software desse celular e automaticamente o hardware né que é o seu processador desse aparelho tenha se sobrecarregado e não conseguiu desligar o seu aparelho de jeito nenhum e começou a super aquecer tá então tomei muito cuidado se você tem um celular que tenha pouca memória ram que não tenha um bom processador e você está utilizando para jogar jogos pesados e fazer outras tarefas mais pesadas aí pode estar prejudicando o seu smartphone beleza então é isso que eu queria mostrar para vocês eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo não esquece de clicar em gostei se inscreve aqui no canal e ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como facebook whatsapp instagram e outras redes sociais aí beleza valeu um abraço e até a próxima E aí E aí E aí E aí